Bom dia, boa noite Agora eu vou te dar a dica aqui de como você fazer a configuração do Boterin Drive, certo? Você fica de olho aí na tela, que a explicação vai ficar do ladinho aí, tranquilo? Então bora nessa aí, em primeiro lugar Em primeiro lugar, aí você vai abrir o aplicativo do Boterin Drive Beleza? Vamos abrir ele aqui Vamos abrir ele aqui, tá? Vamos abrindo Aí tá, a configuração fica aqui, ó, na caixinha de ferramenta, tá vendo aqui? Só que tá vendo aqui, ó, que ela tá neutra Só aumenta mesmo só o valor aqui da MIMI e mais nada Mas não aumenta as outras coisas e nem consegue fazer aqui as coisas Em primeiro lugar aqui, vamos aqui, ó, recarregar O certo não é isso, o certo não é isso, né? Você vai clicar no automático O automático Você só pega a corrida no automático, entendeu? Então você vai clicar aqui e vai pedir pra você recarregar Então você vem aqui não obrigado ou então comprar prêmio Você vai comprar prêmio, certinho? Presta atenção, é aqui tá, ó, comprar dias Comprar dias, certo? Vou clicar em comprar dias Dias pra trabalhar Presta atenção, sem corte, tá? Sem corte Vou comprar aqui dois dias Dois dias, tá? Vou comprar dois dias Tá dando oito reais e vinte Aí eu marquei aqui dois dias, certo? Dois dias Você vem aqui, ó, mediante o vendedor Mediante o vendedor Tem aqui também pra me comprar no cartão de crédito Mas eu não vou comprar porque eu tô sem crédito lá Então mediante o vendedor Vamos ver o que é que vai aparecer aqui É pra aparecer os vendedores, certo? Tá um pouco lento aqui Vamos embora nessa Sem corte Aqui pra você Do canal do Ubi A Mansa Corno Pode corno, pode cash Para todo o Brasil Tranquilo? Tá um pouco lento aqui O negócio aqui Do botelizade Mas apareceu aqui, ó Eu costumo comprar aqui na mão desse cara aqui, ó É... É GM GM Serviço é um cara super responsável E eu vou comprar na mão dele aqui, ó Copiar Você vai e copia Entendeu? Aqui você copiou o pix do cara Então você já pode ir no seu banco Certo? Vai lá no seu banco Que tal o dinheiro Eu vou aqui Nesse banco aqui Certo? Você vai Entrar no seu banco Tranquilo? Tudo direitinho Eu já copiei lá aquele número Aquele número lá é a chave do pix dele Certo? É a chave do pix dele Aí você vai em pix, né? Claro Em pix aí do seu banco Vai clicar em cima Internet hoje tá braba, viu? Aí, ó Transferir Aí tá aqui No meu banco aqui Tá aqui, ó Você clica Colar Tá vendo? Segurou Colou É a chave do pix do cara E aí você vai E você nota bem Direitinho O nome que tava lá GM Serviço Esse é o cara Tá certo? Então eu vou botar aqui Vou botar 8,50 pra ele Tá bom? Vou dar um brinde Porque não é fácil Porque não é fácil Comprar e vender Em dias E aqui eu vou informar A minha senha, tá? E pronto Confirmar Quando você confirmou Você mandou o pix pra ele aqui, né? Você mandou o pix pra ele aqui Você pega Abre o comprovante Vai abrir o comprovante, certo? Eu vou tirar aqui Esse negócio aqui Você vai Tirar uma foto Da sua tela, certo? Tirar uma foto Da sua tela E aí você vai Clica aqui Entendeu? Aí você vai, ó Ó Aqui de novo E aqui tá uma camerazinha Aqui embaixo Essa camerazinha aqui Você clica em cima Dessa camerazinha Certo? Aí tá aqui, ó Câmera e mídia Você vai na mídia Porque você já tirou Um print da tua tela Certo? Aqui está, ó Vou mandar O print da tela Pra ele Beleza? Aí ele vai receber lá Eu já mandei Já enviei Na hora que ele liberar Vai aparecer uma casinha Aqui no lugar dessa câmera Tá bom? Bora ver aqui Que hora que ele vai liberar Vamos lá Tá bom? Bora ver aqui Dá pra ver que não tem nenhum dia Que eu comprei, né? Vamos ver aqui Mandei aqui Na hora que Que libera Aparece uma casinha Aqui no lugar da câmera Certo? Já que ele tá dormindo Não é possível O negócio desse Bora corno Ainda Não chegou, né? Talvez ainda o aplicativo Tava mandando, né? Deu uma mudadinha Aqui na tela Então tem que ter Aquela paciência Já calma aí Que vai dar tudo certo aqui Tô confirmando Tá aqui um nome azul Para vender É uma enrola danada Tá vendo? Até que eu fiz aqui O processo rápido Só que o cara lá Tá devagar Bora ver Bora ver Tá aparecendo aqui Análise falido Entendeu? Eu não sei o que que aconteceu É... Eu tenho o número dele aqui Tá vendo aí O que que acontece? Eu já mandei pra lá Tudo certinho E tem essa jaca aí Pra poder Porque não apareceu O Dias aqui ainda Liberou, ó Liberou, tá vendo? Liberou aqui Apareceu a casinha Agora já tá finalizado, tá? Bora lá pra ver O que que aconteceu É... Vamos pra configuração Pronto Aí já tá tudo liberado aqui Tá vendo? As configurações Então eu vou configurar aqui Pra 10 reais Tá bom? 10 reais Pode fazer assim 10 reais É... Vou mudar aqui Essa configuração aqui Vou botar 20 km, tá? Esse aqui é pra levar O passageiro, tá? Pra levar o passageiro E 3 km de distância Pra ir buscar Eu vou Diminuir Tá bom? Diminuir Vou botar aqui 2,85 E vamos Bora clicar em cima aqui Pra ver se pega uma corrida No trem Então aqui ó E aqui também Você vem na configuração Gente ó Vem aqui embaixo Pantalha ligada Isso aqui é muito importante Tá? A pantalla ligada Tranquilo? E... Ligar o automático agora Liguei o automático E agora Bora ver se aparece Alguma corrida aí Pra pegar aí Beleza? Mas aqui já O botelinho drive Ele já tá em processo Já Buscando corrida Como tá fraco de corrida Não vai dar pra mostrar pra vocês Isso aí Beleza?